Aqui limpando aqui a jogada, a bola ficou para Rayudo, Rayudo luta aqui para Samuel, preferiu Rayudo aqui, fez a fita, vai marcar, bater para o gol! São José! São José! Elira, sacode, balança, estremece, Rayudo meu craque, Rayudo espetacular, me traz mais detalhe do gol, Lucas Uendel! Rayudo chegou com ela por ali, bem próximo, bem próximo à área penal, Rayudo chutou e a rede balançou! Coruja não foi buscar e o pra cá mudou, agora São José tem dois!